O dia a dia do aprendizado acadêmico é complementado pelos contatos com o mercado de trabalho. Esse intercâmbio com quem já trabalha na área aproxima o aluno da realidade da sua futura profissão. Nesse sentido, o curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Goiás trouxe mais um profissional para falar com os alunos. É uma oportunidade de eles conhecerem algumas técnicas, a organização de escritórios que não são escritórios conhecidos regionalmente, aqui em Goiânia, e conhecerem trabalhos que são premiados fora e internacionalmente. O profissional escolhido para a palestra foi o arquiteto Carlos Blanco, do escritório Plano B da Colômbia. O Plano B, que é o nome do escritório de arquitetura, ele é um dos escritórios mais renomados da Colômbia. E a Colômbia vem trazendo para toda a América Latina um exemplo de como se fazer a arquitetura contemporânea. O evento foi de iniciativa do Centro Acadêmico, que em parceria com o departamento, organizou a palestra. A gente pediu ajuda para os professores que fizeram uma lista de escritórios de referência. A partir daí, nós escolhemos o Plano B Arquitetos. A gente entrou em contato através do professor Leônido Zalbano e negociamos a vinda do Carlos Blanco representando o escritório.